Levei em meu peito Passando meus pontos e amatando As bênçãos do Senhor Eu fui buscar Jesus A feia do caminho Mas quando olhei pra cruz Vi ele lá sozinho Ele sorriu pra mim Minhas pedras levou Apagou o meu vacinar Em nome de Deus A força do amor É um caminho só de vida Minha vida mudou Hoje é comunidade A força do amor É um caminho só de vida Minha vida mudou Hoje é comunidade Eu fui buscar Jesus A feia do caminho Mas quando olhei pra cruz Vi ele lá sozinho Ele sorriu pra mim Minhas pedras levou Apagou o teu passado Minha vida mudou A força do amor É um caminho só de vida Minha vida mudou Hoje é colorida Hoje é colorida A força do amor É um caminho só de vida Minha vida mudou Hoje é colorida Hoje é colorida A força do amor É um caminho só de vida Minha vida mudou Hoje é colorida A força do amor É um caminho só de vida Deus é amor Minha vida mudou Deus é amor Hoje é colorida A força do amor É um caminho só de vida A força do amor Cadê com esperança e coragem Esquece a pedra do passado Que ele já perdeu A força do amor O amor cobre toda a transgressão, qualquer pecado, basta você se arrepender e mudar. Fala Marcina e se aclamar em glória, se aclamar e se aclamar, se aclamar em glória. Glória a Deus. Fala rapidinho, é o seguinte. Essa palavra...